Quando a noite chega e o silêncio é profundo Eu sinto a dor que invade o meu mundo O seu beijo, o seu olhar, tudo ficou pra trás Agora é só saudade que me faz sofrer demais É o mal de amor que não passa nunca Uma ferida aberta que o tempo não cura É o mal de amor que me faz chorar Eu fico aqui esperando você voltar Nosso lugar onde a gente se amava Hoje é só sombra onde a tristeza me abraça Lembranças do passado que eu não consigo esquecer Eu vivo no tormento tentando te esquecer É o mal de amor que não passa nunca Uma ferida aberta que o tempo não cura É o mal de amor que me faz chorar Eu fico aqui esperando você voltar Se o amor é dor, eu sou um prisioneiro Eu vivo na tristeza, sou um sonhador Mas eu sei que um dia vou encontrar a paz Enquanto isso sigo aqui com o coração em paz É o mal de amor que não passa nunca Uma ferida aberta que o tempo não cura É o mal de amor que me faz chorar E eu fico aqui esperando você voltar Enquanto eu vivo essa dor sem fim Eu vou sonhar que um dia você volta pra mim É o mal de amor que me faz chorar Mas eu sei que um dia a felicidade vai chegar É o mal de amor que me faz chorar É o mal de amor que me faz chorar Obrigado.